Vamos começar o nosso giro com a melhor equipe do estado de Goiás. Gabriel Almeida é o primeiro, chega aqui com a gente, já tá posicionado e vai trazer a informação aí de uma baita de uma carga de bebidas que foi apreendida. Gabriel! Boa noite pra você, Branquinho. Boa noite a todos que acompanham o Cidade Alerta. Exatamente, viu? Essa carga com essas caixas de bebida alcoólica foi apreendida na BR-153, lá na cidade de Jaraguá, no quilômetro 367. A Polícia Rodoviária Federal estava fazendo, então, ali uma operação justamente intensificando essa patrulha ali, essa operação pra verificar dentro desses caminhões e também saber se essas mercadorias tinham nota fiscal. Quando, então, os policiais pararam esse caminhão eles, então, fizeram ali a abertura, né, dessa parte de trás ali do baú do caminhão e perceberam várias caixas de cerveja. A marca dessas cervejas não foi divulgada pela polícia, eram mil caixas de bebida alcoólica. Essa mercadoria estava aliada em 400 mil reais. Essa operação que acontece nas rodovias federais que cortam o estado de Goiás é uma operação que tem como parceria a Polícia Rodoviária Federal e também a Secretaria de Economia aqui do estado. Eles firmaram um acordo justamente para que a Polícia Rodoviária Federal consiga acessar as imagens de câmeras de segurança do governo de Goiás e também a Secretaria de Economia consiga acessar as câmeras da Polícia Rodoviária Federal. É uma ação conjunta e que tem aumentado em cerca de 40% as apreensões nas rodovias do estado. Volto com você, Branquinho. Você aí cheio da informação e deixa eu te perguntar uma coisa. É lá na sua quebrada, né? Exatamente, pertinho lá da minha casa. Na verdade, em Jaraguá, né? Pertinho da minha casa mesmo, literalmente ali, viu, Branquinho? E a polícia de lá, ela não brinca não. Aliás, a polícia do estado de Goiás de uma maneira geral, né? É, eu sei que lá em Jaraguá, Gabriel é forte, viu? Gabriel é nosso embaixador lá de Jaraguá. Valeu, terra boa demais da conta. Valeu, meu irmão. Daqui a pouco a gente volta.